Alô, estudante! Prestemos atenção um pouco agora nos vasos siluídos. Vamos dar uma pequena olhada nessas estruturas que conduzem o sangue através do nosso organismo. Observando os critérios, espessura, estruturas e tipo de trabalho que executa o nosso organismo, podemos dividir os vasos sanguíneos em três grupos, que são as artérias, as veias e os capilares. As artérias são os vasos sanguíneos que possuem estruturas de paredes mais grossas e elas têm a capacidade, inclusive, de pulsar. As artérias são vasos que conduzem o sangue do coração para todos os tecidos do corpo. Por este motivo, as artérias precisam ter parênteses mais consistentes, mais grossas. Levam sangue rico em oxigênio e nutrientes para entregar a todos os tecidos do corpo. A principal artéria do corpo é a artéria aorta, de onde o sangue sai do coração para o corpo. Conforme dito, as paredes das artérias são mais musculosas e pulsam para ajudar o sangue a circular pelo corpo. Arteríolas. As arteríolas são artérias que possuem espessura um pouco menores que as artérias. No entanto, realizam o mesmo trabalho. As artérias se ramificam cada vez mais e afinam cada vez mais, até se transformarmos capilares. Os capilares são ramificações muito finas, tanto de artérias quanto de veias. E são microscópicos. Eles, os capilares, desembocam dentro das nossas células e dos nossos tecidos. Vamos passar agora a estudar mais detalhadamente as paredes dos vasos sanguíneos. Como você vê aqui nesta foto, as paredes do vaso sanguíneo, elas são muito finas. E essa característica delas serem finas permite que as substâncias presentes no sangue passem para as células. É por meio dessas trocas que o sistema circulatório, através dos capilares, entrega aos tecidos do corpo gás oxigênio, que vai ser tão importante para o processo de respiração celular, os nutrientes diversos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, dentre outras substâncias de extrema importância. É por meio desse processo ainda que os vasos sanguíneos, com suas paredes finas, remova das células os resíduos que vão prejudicá-las. A célula realiza metabolismo. Então, os vasos sanguíneos, à medida que entrega as substâncias úteis, removem, retira das células as que não servem. As vênulas é uma subdivisão dos vasos sanguíneos. São vasos sanguíneos bem finos. Eles têm a função de recolher o sangue dos capilares. Preste atenção. Os capilares são vasos sanguíneos extremamente pequenos que penetram nos tecidos. As vênulas recolhem o sangue cheio de impurezas, justamente nos capilares. Veias. As veias são vasos sanguíneos já visíveis ao mundo. As vênulas desembocam, despejam o sangue cheio de impurezas dentro das veias. Então, as veias, elas trazem o sangue cheio de impurezas de volta para o coração. Nesta foto, eu quero que você preste atenção nesse desenho interessante. Uma válvula venosa. As veias, elas não têm capacidade de contração, mas elas têm as válvulas venosas. São essas válvulas aqui que vocês estão vendo. Elas atuam como portas de uma única, fazendo com que o sangue voa sempre no mesmo sentido, como você vê aqui, nesta primeira foto, está certo? Uma válvula venosa funcionando perfeitamente. Observe que ela faz com que o sangue voa sempre no mesmo sentido. Agora, eu quero que você preste atenção nessa segunda imagem. Temos aqui uma válvula venosa com defeito. E ela não funciona adequadamente, o sangue não flui no mesmo sentido. Fica se acumulando, gerando aqueles problemas de veias dilatadas que nós conhecemos como válvulas. Neste processo todo de trabalho dos vasos sanguíneos, é bom destacarmos a importância dos músculos esqueléticos. Veja só, durante o ato de caminhar normal ou durante o exercício físico, os músculos se contraem, se comprimem e, como consequência, comprimem as veias. E isso auxilia no retorno do sangue para o coração. Lembre-se que as veias, elas não pulsam e elas necessitam desse trabalho dos músculos para que o sangue possa retornar. Neste sentido, entra a importância de termos músculos fortes, uma musculatura bem desenvolvida. E o exercício é algo indispensável neste processo. Vamos trabalhar agora os tipos de circulação. O nosso sistema circulatório funciona com dois tipos de circulação. A grande circulação ou circulação sistêmica e a pequena circulação ou circulação pulmonar. Vamos à primeira circulação. Circulação sistêmica ou grande circulação. Esta circulação inicia-se no lado direito do coração e daí é bombeado para todas as partes do corpo. Do coração para todos os tecidos e células do corpo e, preste atenção, o retorno novamente ao coração. Repetindo, a grande circulação ou circulação sistêmica do coração a todos os tecidos do corpo e de volta ao coração. O objetivo, qual a finalidade desse tipo de circulação? A finalidade desse tipo de circulação é oxigenar o corpo, entregar os nutrientes e retirar do corpo, dos tecidos, o gás carbônico e as impurezas. Esse é o objetivo da grande circulação. Fazendo com que o sangue retorne ao coração de novo para ser limpado. Continuemos com os tipos de circulação. A pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, é aquela circulação que vai do coração para os pulmões e depois o coração, repetindo, o sangue cheio de impurezas, gás carbônico, substâncias que não servem aos tecidos e células. Do coração vai para os pulmões e para os rins. E depois de se livrar do gás carbônico, se livrar das impurezas lá nos rins, há o retorno ao coração novamente com sangue purificado. Logo, percebe-se que o objetivo deste tipo de circulação é oxigenar e purificar o sangue. Livrar o sangue do gás carbônico e das impurezas e ao mesmo tempo encher o sangue de gás oxigênio lá nos pulmões e sangue limpo. E o retorno novamente ao coração para começar a grande circulação novamente. Então, tudo funciona, como se pode ver, de forma muito ordenada. A grande circulação e a pequena circulação. São esses os dois tipos de circulação que o sistema circulatório promove para fazer as substâncias circularem. O coração e suas cavidades, os seus orifícios. Então, as cavidades do coração têm por objetivo separar os tipos de sangue. Em nosso organismo circula o sangue rico em gás oxigênio, é o sangue arterial, e o sangue venoso, rico em gás carbônico e impureza. Esses sangues não podem se misturar e as cavidades do coração servem a essa finalidade. O nosso coração tem quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos. O átrio esquerdo, olha a foto, se comunica com o ventrículo esquerdo, essa cavidade de baixo. O átrio direito, olha o número 5, se comunica com o ventrículo direito. Olha o número 6, que é essa cavidade de baixo. Então, observe que os átrios e os ventrículos, está certo, direito e esquerdo, são separados entre si por uma parede. E essas cavidades são indispensáveis. Não esqueça, átrios e ventrículos. Para que a grande e a pequena circulação aconteça, o coração, ele realiza dois tipos de movimento. A sístole e a diástole. Sístole é o movimento de contração ou fechamento de átrios ou ventrículos. Quando fecha-se o átrio ou ventrículo, o sangue é imediatamente expulso para a próxima cavidade ou para fora do coração. O outro movimento do coração é a diástole, que é o movimento de relaxamento ou abertura, tanto dos átrios quanto dos ventrículos. Para que o átrio ou ventrículo se encha de sangue e depois seja bombeado através de um movimento de sístole. Então, a sístole e a diástole faz com que o coração, através dos seus poderosos músculos, bombeie o sangue para todas as partes do corpo. E possa ocorrer a grande circulação e a pequena circulação. Ou seja, eu vou falar na palavra pulsação e na palavra frequência cardíaca. Quem tem maior pulsação, maior frequência cardíaca são jovens ou adultos? A frequência cardíaca aumenta ou diminui? Quais motivos? Vejamos um pouco disso agora. Pulsação ou frequência cardíaca, como você viu no experimento de abertura deste capítulo no seu livro, é o número de batidas do coração por minuto. Uma frequência cardíaca normal é entre 60 a 80 batidas por minuto. Obviamente, a frequência cardíaca nas crianças e jovens é maior que nos adultos e idosos. Isso porque o seu metabolismo é mais acelerado, o que gera uma frequência cardíaca um pouco mais volumosa. Mas isso é normal. A frequência cardíaca pode variar de uma pessoa para outra. Alguns fatores são determinantes neste processo. Como, por exemplo, exercício físico. O exercício físico, obviamente, o corpo vai precisar de mais oxigênio. E a frequência cardíaca pode aumentar para atender a essa necessidade. As doenças do sistema circulatório também são um outro fator que pode desencadear uma diferença de frequência cardíaca entre o indivíduo e o outro. Sustos em emoções também é outro fator a ser considerado. Pois, quando você tem um susto ou emoção, a sua adrenalina aumenta. E esse hormônio, a adrenalina, ele aumenta a frequência cardíaca do nosso corpo. Os eletrocardiogramas são máquinas que resistem a esse tipo de frequência no papel. E isso é muito importante para os cardiologistas estudarem minuciosamente o nosso coração. Prever problemas, por exemplo, a coagulação do sangue. Ferimentos. Muitas vezes o nosso organismo vive e acontecem ferimentos. E isso desencadeia uma perda de sangue, que pode ser muito grave ou pouco grave. Seja como for o seu organismo, ele é capaz de se defender contra esse problema. Principalmente nos casos mais simples de cortes e arminhões. No nosso organismo existe um tipo de célula chamada plaquetas. E as plaquetas, quando somos submetidos a um tipo de ferimento e o sangue começa a se derramar, elas formam uma rede no local do ferimento, que a gente chama de coágulo. E o sangue naquele lugar coagula, impedindo que percamos hemácias, percamos plasma. É um processo de defesa muito importante do nosso sistema circulatório. Em casos mais graves, é preciso que o médico faça uma estrutura do local para que as plaquetas tenham condições de fazer o trabalho restante. E assim a gente termina o nosso trabalho, o nosso estudo com o sistema circulatório. Espero que vocês tenham entendido. Assista as outras videoaulas para reforçar esse conteúdo. Tchau. Bom estar com você sempre. Valeu.